Bom, muito provavelmente você conectou em um debate nas redes sociais, ou às vezes de frente a frente, você já ouviu um termo contra você chamado fascista, nazista. A pessoa não sabe nem o que nazismo e fascismo têm diferença. Aí a cambada de animal que comete um crime com isso, eles não sabem o que é nazismo e o que é fascismo. Mas por que eles fazem isso? Bom, desde os tempos do Estado e da esquerda, tem um método revolucionário de julgamento. Então, tudo que era contrário à revolução era coisa da burguesia, era coisa dos nazistas, eles construíam a imagem assim. Só que a esquerda brasileira pensou a seguinte, ah, então vamos aplicar isso aqui no Brasil. Então, eles perguntam, tipo assim, alguém da direita que critica alguma coisa deles, né, e fala assim, ah, você é um fascista, você é um nazista, você é um liberal fascistinha, como eu ouvi outro dia. Gente, é a coisa mais ridícula do mundo, esse tipo de argumento, né, assim, tô falando, moralmente falando, porque eles colocam, tipo assim, porque é uma coisa você ser chamado de, sei lá, de idiota. Idiota, as pessoas até relevam, mas poxa, fascista e nazista, as pessoas já vêm, tipo assim, imaginando que você estivesse na década de 30, de 40, você seria um nazista, um fascista. Então, como a esquerda ficou, tipo assim, muito ligada ao poder de informação, né, eles colocam isso em você, né, eles usam da mídia, de todo meio de educação, então qualquer coisinha, pau, é nazista. Eu nunca, eu falo assim, tô encanando um personagem escrita, eu nunca li sobre o Mike Camp, mas eu vou te chamar de nazista. Eu nunca li nada sobre a Segunda Guerra Mundial, mas eu vou te chamar de nazista, de fascista, de qualquer coisa, né. Então, se você pensa, por exemplo, eu acho até mais grave, assim, quando eu sou um liberal, né, e um conservador de fato também, porque, assim, a raiz dessas ideologias não tem nada a ver com com o nazismo e fascismo. Tanto é que os maiores inimigos dos nazistas tinham interesse liberais. O conservador de Churchill era contrário ao nazismo, os americanos, né, eles foram muito contrários ao nazismo. Então, é uma coisa da mentalidade, da psicopatia, de poder, literalmente muito idiota, que vai assassinando politicamente as pessoas. Isso é muito grave, porque é o seguinte, se eu vejo nazista e fascista, eu vou fazer de tudo para que ele seja preso, para que as liberdades dele sejam retiradas, né, porque ele tem que ir para a cadeia, ou ele até mesmo tem que morrer. Isso é um exemplo prático disso, pegando um exemplo disso, do que aconteceu com o Bolsonaro, na facada que ele levou, né. Eu, assim, eu não nego que certas pessoas de direita tenham viés autoritário, mas entre esse autoritarismo e até chegar ao totalitarismo, não tem diferença, tem diferenças. Então, eu estou falando, assim, aquelas pessoas que veem qualquer pessoa de direita e já está com o fascista, né, sendo que a gente sabe muito bem que a base das ideias de direita não tem a ver, porque focam liberdades individuais, liberdades de mercado e tudo mais. Então, muita gente chama os outros de nazista e fascista e nunca estudou sobre. Estou cometendo crime. É crime. Isso vale mais ou menos para aqueles idiotas que qualquer coisinha a gente critica do Bolsonaro, do Olavo, alguma coisa assim. Ai, você é um socialista, então. Você é um comunista, você é do outro lado. Gente, vamos estudar, pelo amor de Deus. Tem que estudar para não ser um burro, um imbecil desses aí, né. Então, e o nazismo e o fascismo são as coisas mais deploráveis que já apareceu nessa terra. Bom, gente, esse é o meu desabafo. Obrigado.